Música Boas pessoal, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal de Red Dead Online Pois é manos, hoje estamos aqui para vos ensinar mais um método e uma localização muito boa para fazer em caça Desta vez não vamos para pesca, vamos fazer caça de aves e crocodilos, ok manos? Bem, porque é que eu estou aqui no açougueiro? Primeiro manos, vou vender tudo isto que tenho aqui, isto aqui foi do último teste que eu fiz aqui nesta localização E vou ver com quanto dinheiro é que fico manos, porque aqui vocês conseguem fazer muito dinheiro, ok? Isto tudo que está aqui manos, eu apanhei agora, porque eu ia gravar agora este método, mas estava de noite então aproveitei para fazer alguma caça, ok? Por isso vamos ver, vou vender isto tudo, pluma de colhereiro 1,95, mas esta aves spawna ali manos, mas é rara, ok? Foi a primeira vez que a apanhei foi agora Ora bem, eu estou com 3.940 dólares, ok manos? Agora está a amanhecer, top manos, 6 e 10 da manhã aqui no jogo Então é isto manos, vamos fazer caça de aves, pá desculpem esta demora, ok? E é aqui em São Dênis, por isso eu aconselho quando vocês entrarem aqui no Red Dead, entrem na zona de New and Over, ok manos? Não entrem logo em Lemoyne, porque senão vai ter muito player aqui, quando vocês entram diretos na região de Lemoyne, a maior parte dos players vai estar por aqui espalhado, por isso, quanto menos jogadores estiverem por aqui, melhor Então qual é a localização manos? Está aqui o açougueiro, isto é bem fácil e rápido de fazer dinheiro, ok? Vamos por aqui, em toda esta zona aqui, esta zona de Pountain, aqui ao lado Podemos também ir por aqui, olha, é aqui que aparece aquela Yava Subir toda esta encosta, até aqui manos, eu acho que até aqui está bom Mas eu aconselho aqui, nesta zona, também podemos cair um bocadinho para aqui, para este lado Mas o principal é aqui mesmo, tem as aves, os crocodilos e etc Mas porém podem sempre expandir o mapa e ir por aqui, vou andar nesta zona toda Então vamos lá manos, isto sem exagero, pá, um gajo que consegue fazer aqui 50, 60 dólares, pá, em 20, 30 minutos no máximo, ok? Se tiverem, sorte, pá, muitas vezes não está a dar spawn de crocodilos, nem nada E às vezes as aves também spawnam pouco Por isso vamos lá manos, pá, estamos aqui em Lemónio, temos que sair desta parte em Lemónio Estamos aqui em São Dénio, armas que eu aconselho, rifle anti-pragas E eu uso a rifle de ferrolho, que para mim é como se fosse uma sniper Pá, se tiverem sniper, melhor Então, bora lá manos, chegamos aqui, vamos por esta zona E vamos, pá, o que vale mais a pena é as aves Por isso eu quero ver se se spawna várias aves aqui Olhem sempre para o céu Ó, tá o, puma E pá, lá que eu ali, vamos buscar Para, 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 para Olha, está perfeito, é um policano, olha, boa Há muitas aves exóticas aqui, mano, isto dá-vos carne exótica Olha a peninha Compensa também, é muitas penas, ok? Esta, como está perfeita, eu vou levá-la Ó, carne exótica, pena de policano, 3, meu logo 3 penas O máximo que vocês podem carregar é 10 E para mim, mano, o que, ó, o que é que estamos ali? Ora, um jacaré, está ruim, mano Eu vou-lhe dar um tiro só para afugentá-lo Ah, é tenso, mano, é tenso Olha, ele vai fugir para a cidade Pós, vagabundo É, ele todo maluco, ele vai para a cidade, mano Bem, vamos, vamos, vamos focar, mano Vamos focar aqui no nosso trabalho Bora lá, mano, o que é que estamos ali? O jacaré é perfeito, ok? O que é que eu faço? Pego na rifle de ferrolho Isto tem que ser mesmo na cabeça, mano Por isso, pá, o cabal está a andar Para aí Ok? Na cabeça ele vai continuar perfeito Já era Outra coisa, não sei se a voz já vos aconteceu Mas há, olha ali outro Aquilo é dos pequeninos, espera lá Matem isto tudo, mano, porque Ai não, é grande Isto vai vos dar carne Carne de caça grande O que eu estava a dizer Não sei se já vos aconteceu Os crocodilos, nós matámos o crocodilo E ele fica vivo Ok? Está perfeito, bora Isto vai vos dar os dentes de crocodilo Mais a pele A pele está perfeita, mano Eu aconselho, se vocês apanharem um pequeno Um crocodilo pequeno Apanhem-se ao pequeno, ok, mano E metam-o aqui Porque a carcaça dele vai dar bem mais dinheiro Foquem sempre nas aves E não tom-te nos crocodilos Isto está apenas boa, não quero Fica aí Olha, garça Matei Quietinha Aêêêêêê Minha menina Bem, bora lá, mano Isto é a garça Penso que seja a tricolar Não, garça, ground tricolor Exatamente Esta abe também dá bastante dinheiro As penas Opa Tudo que voar Matem Ok, bora lá Pá, cuidado que eles podem cair no Rui, mano Eu acho que já caiu ali uma no rio. Ah, está ali, ok. Dá para apanhar na mesma. Sempre com cuidado com os crocodilos. Olha! Infelizmente, a maior parte delas cai na água, mano, no rio. Mas bora lá, bora lá ver. Ah, caíram aqui, mano. Aqui não é mau, ok? Porque aqui vocês conseguem pegar nelas na mesma. Isto é a gralha, acho eu. Deixa eu lá ver o que bicho é este. É, isto é a gralha. Peguem tudo, mano. As penas valem muito dinheiro. Por isso vale sempre a pena apanhar nas penas. Olha o peru. Mata, mata o peru, mano. E são fáceis de matar. E também as penas dá 0,45 fora a carne de gorda de ave, mano. Também vai nos dar bastante dinheiro. Bem, por seguindo a nossa jornada. Estes caem na água, mano. Bem, mano, esqueçam. Quando elas caem na água, esqueçam, ok, mano? Olha, estes ainda mais pequenitos, mano, pá. Se não quiserem estar a perder tempo, ignorem, ok? Porque isto não dá muito dinheiro. Isto é um sapo, isto vai para o bolso. Ali para a sacola aí do vosso personagem. Não ocupa espaço, mano. E com a antipragas vem sempre perfeito ou bom. Por isso, aproveitem. E estou a ficar sem balas, não? Na antipragas. Vamos ali, onde spawnam aquelas aves exóticas. Ah, 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 ah! Ora, isto há uma. É o policano, mano. Está aí um policanozinho. Também as penas valem muito dinheiro. Vou trocar aqui para a garça, ó. Pá, vocês vão ficando sempre com os melhores animais, não? Olha! Oh, é crocodilo! Nossa, mano, agora fiz merda. Olha, perfeito, para lá. E é pequenino, mano, é daqueles pequenos. Eu acho que aquilo é a cabeça. Se não for, passa a ser. Já era. Pá, os pequeninos vocês matem. Porquê, mano? Porque podem levar a carcaça. Eu vou levar a carcaça do pequenino. Pois, vagabundo! Bem, está perfeito, levem-lhe, mano. Isto vale a pena levar esta carcaçazinha. Vale mais a pena levar a carcaça deste crocodilo pequeno do que aquela pele grande, ok, mano? E estes pequenos, vocês podem levar até 7 peles. Oh, é só pássaro, mano! Meu Deus! Eu vou pegar nisto, mano. Passou aqui tanto pássaro. Nossa, o sapo é tenso. Bem, mano, eu acho que vou ficar por aqui. Vamos agora só vender e ver o dinheiro que eu fiquei, ok? Lembrando que estou com 3.940. Vou ver se chega aos 4.000. Pássaro, nestes, dá 20 minutos, 30 minutos de caça. Até porque estou a ficar sem balas na antipragas. Pássaro, eu posso usar uma outra arma qualquer. Talvez a rifle de ferrolho. Mas a carne não vai ficar tão boa. Olha um cariacão! Podem matar isto se quiserem, mano. A pele também vale a pena. Eu não vou matar, mano. Pássaro, por acaso está a me apetecer matá-lo. Mas não vou matar. Olha o policano! Tau! Já era, vagabundo! Pronto, manzina, ida para baixo. Pá, vocês... Olhem, 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 olhem! Tem balas, mano! Nossa, que merda! Já era! Tau! Tau! Passou aqui mais? Bem... Não, não passou mais. Bem, vamos depanar este policano. Policano pardo! Qualquer coisa assim, mano. Olha, era daqueles que eu vos mostrei. Deixa eu ver se ele ficou perfeito. Ficou perfeito, levam-se este. E agora, vamos apanhar todos os passos que eu matei, ok? Eu acho que muitos estão por aqui, ok? Porque eu aqui um, ali outro no trilho. Porque aqui vocês vão farmar muito dinheiro, mano. Muito, muito dinheiro. Para mim... Pá, neste momento é o método... O melhor método que eu conheço. Por isso, se souberem métodos, deixem-me aí nos comentários, mano. Cá está, manos. Vamos agora vender, manos. Pá, enquanto vou vender. Vou se dirigindo aí para o sugueiro em São Denis. Vamos vendo sempre, mano. Se aparece mais alguma coisa para levar, mano. Olha, olha ali. Olha que ele está ruim, não vale a pena. Olha a garça. Aí era. Nasce, de qualquer maneira. What the fuck, mano? Tinha matado, está vivo. Estão a ver, mano? Eles ficam vivos na mesa. Vai cá bum. Ok. Mais. Isto peixe parece ser patos. Ok, começámos ao amanhecer. Vamos acabar ao entardecer, ok? É a gralha, ó. Mata. O gralhas matei poucas. E agora sim, mano. Será que é desta que a gente vê? Ah, mano. Agora já estou aqui a entrar na cidade. Já não vou andar com uma arma. Por isso, vamos lá, vamos ver com quanto dinheiro eu fiquei. Vamos lá ver. Estou com 3.940 ainda. Apá, às vezes, por causa do estábulo e do acampamento, vou nos tirar um de dinheiro. Mas para já, ainda não tiraram. Estamos com 3.940 e vamos ver com quanto dinheiro eu fico. Quero ver se chego aos 4.000. Será que esta caça vai me dar 60 dólares? Não sei, mano. Bora lá ver. Uh. Bem, cheguei ao sugueiro depois de um dia intenso de trabalho. Vamos fazer contas à vida. Ora, carne de ave magra dá 25, mano. Eu normalmente guardo carne, mas desta vez vou me dar tudo. Temos 8 dentes de jacaré, 0.40, dá 3.20. Dá para ir até 10. Temos uma carcaça de sapo boi. Boa. Carne de ave isótica. Temos apenas 3, mas dá 60 cêntimos cada uma. Pena de pato. Temos apenas 5. Dá para ir até 10. Vale 30 cêntimos. Por isso, 1.5. Gordura animal, 0.25. Talvez ainda não dá muito, mas vamos vender. Temos aqui uma carcaça de sapo boa. 30 cêntimos. Carne de ave gorda, 0.40. Temos apenas 5, mano. Obviamente que eu estive a gravar. Estive a fazer isto bem mais rápido. Senão eu ficaria lá mais um bocadinho. Mas pronto, bora lá. Temos aqui a pluma de garça ground. 1.5 cada pena. Nós temos 6. Temos a pena de pru que dá 0.45. Temos 5 apenas. Dá para ir até 10. Pena de pelicano. Temos 9. Ok? Dá 1.20 cada pena. Por isso, 10.80. Temos a carne de caça ground. Dá 0.75. Tem o máximo. É fácil fazer a carne de caça ground. Temos a pena de grelha. Temos 8. Dá 0.45. Também. Também dá muito. Temos a carne de caça. 0.60 cada. Temos 5. Pena de bolo. 0.15. Temos o máximo. Isto aqui dá 1.5. Se tiver nenhum máximo. Temos o couro de jacaré perfeita. 3.5. A carcaça de pelicano boa. 2.25. Está apenas boa. Pensei que estivesse perfeita. Mas não é 2.25. Carcaça de jacaré perfeita. 6.5. E temos a carcaça de pelicano perfeita. 3.75. Ficámos então com 4.006 dólares. Isto era bem. Fazendo contas. 40. Está 60. Está 66 dólares. Está muito dinheiro. Vocês fazem ali 100 dólares a brincar. Mas a brincar mesmo. Espero que tenham gostado. Se souberem métodos deixem-me nos comentários. Ou entrem em contato comigo. E vamos ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Likezão no vídeo. Partilha com os teus amigos. E até o próximo vídeo. Fiquem bem. Fui. 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 Fui.